Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é Noite do Terror dos Mascarados Lá estão nossos mascarados E como que vai funcionar? Eles tem 20 minutos pra achar todo mundo A galera vai estar escondida pela casa Sem 20 minutos, quem ele não achar, as pessoas que conseguiram ganham, certo? E nós teremos 5 minutos para nos esconder Vem pra cá, participantes! Ei, 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 ei E aí, galinha? Estão preparados pra Noite do Terror? Sim Preparados, hein? É, Noite do Terror começou Mas antes, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures, temos vídeo todos os dias Sábado e domingo Esse vídeo está inspirado no filme Uma Noite de Crime Se você nunca assistiu, assiste, é muito legal Não é público Mas é tipo a questão do filme ali Eles vão ter os 20 minutos pra tentar achar a gente e eliminar a gente Se eles não conseguirem, quem conseguiu ficar escondido, ganha Fechou? Fechou Então, vambora A gente tem 5 minutos Valendo! Gente, eu quero esconder num lugar bem secreto Pra ninguém me achar E eu não sei pra onde eu vou Porque o nosso tempo tá passando, né, gente? Ai, gente, acaba que não tá tendo tanto esconderijo aqui igual eu pensei Será que aqui vai ser um bom esconderijo? Gente, eu achei uma porta secreta Cara, tem uma lagartixa na porta secreta Gente, essa porta secreta aqui tá barbarizando Gente, eu desanimei de ficar na porta secreta Tô com muito medo Gente, eu já tive uma ideia de onde eu vou esconder Eu quero esconder pro lado de cá Tô vendo, ó? Que eu acho que é mais fácil Eu pensei uma coisa aqui E se eu esconder aqui em cima Eu acho que vai ser muito difícil me achar Eu acho que eles não vão pensar Gente, então, vamos lá Que eu já tô preparando um esconderijo Tô pensando em esconder no guarda-roupa Porque eu acho que é um dos lugares mais difíceis Eu pensei em esconder também Lá na academia Só que eu acho que é muito fácil Eu tô subindo aqui, olha Será que vai ser difícil? Gente, tô nervosa Tô com medo Então, gente Já tô indo me esconder Aí, o que eu pensei? Como são duas pessoas procurando E são duas pessoas super espertas Eu acho que o Arthur e o Isaac Porque eles correm muito também e tal Então, eu tô pensando em Ir pra algum esconderijo Que eu consiga me movimentar, sabe? Por exemplo Se eu ver que eles estão vindo Eu consigo ir pra outro lugar Onde que eu vou esconder? Amigo, onde você vai esconder? Eu quero esconder aqui em cima Porque eu acho que é um lugar muito importante Barbariza Barbariza, barbariza Uma vez eu escondi em cima da árvore e barbarizei Nossa senhora Mas eu acho que Eu acho que os dois não estavam nesse vídeo que você estava Então eu acho que você vai esconder lá também Acho que o Arthur estava Mas eu acho que ele não vai lembrar Que esse vídeo tem um pouquinho de tempo Eu quero me enfiar em algum lugar Então assim Eu vou procurar um armário Alguma coisa assim Que eu caiba Ai meu Deus Tem um monte de coisa aqui Eu vou tentar passar as coisas daqui Pra cá Gente, vai ser difícil Achar um esconderijo Por quê? Porque tá vendo que eles estão ali, ó Bem ali Olha isso, vai Tá muito terror Você tá doido Ali eles conseguem ter uma visão de tudo Tipo assim Ali que é um esconderijo bom Aquele lugar ali pra dentro Então eles vão ver que eu tô indo pra lá Se eu for lá pra cima Se eu for lá pra baixo Entrar pra boate aqui Nossa, pai Mas vambora Vambora que eu vou dar um jeito Um esconderijo bom 20 minutos é muita coisa, bicho Gente, eu estou muito em dúvida Aonde eu escondo Mas eu tô achando Eu não sei se eu escondo no meio do mar Eu acho que eu vou esconder Vem aqui, ó Aqui tipo assim Vem aqui me cabe, gente Aqui me cabe Inecessível Não, aqui não cabe Mas aqui cabe Será que aqui cabe, gente? Acho que cabe, né? Mentira, gente Não me cabe, não Gente, eu estou no meio do mato Isso aqui Estou cagando de medo de ter mioca aqui Vocês não têm noção Socorro Então, meus amores Eu tô aqui na quadra E aqui tá um brilho Só tem um lugar que eu sempre me escondo E nunca me acho É dentro do armário do banheiro feminino Entrega muito esse lugar Quem já assistiu os vídeos Viu que eu me escondi aqui E é aqui que eu vou me esconder de novo Que eles não olham dentro desse armário Eita Tá escondeiro, não? Já tô caçando no lugar pra me esconder Entendi Eu não tô escondido aqui, não Aí você tá, não Fica aí pra você ver Gente, olha o lugar esconderijo que eu achei Ah, olha esse aqui Eu nunca tinha visto isso aqui na casa Gente, eu achei que ia caber, mas não me cabe, gente Ai, não Vou ter que me dar, calma Ai, não sei Uai, o que será? Não, Tim Ai, meu Deus Será que eu escondo aqui? Não, aqui também não Caramba, que difícil Gente, eu já tô aqui em cima aqui já, ó Em cima da gaiola, tá vendo? Eita, que vagaram todas as luzes, ó Gente, eu vou ficar acimentado aqui Qualquer coisa eu deito Ai, gente Aqui tem uma porta Eu tô cagando de medo de ter barato aqui Olha ali, gente Se tiver por dar um banco, vocês não tem noção Você vai esconder muito Você tá dormindo a cança Eu já sei onde eu vou esconder Por favor, não esconde no mesmo lugar que eu, tá? Onde você vai esconder? Não interessa Se não interessar, você não tá pra perguntar Eu vou esconder aqui, ó Dentro do carro do Tinaldo Gente, eu acho que aqui é um bom lugar Eu vou ficar aqui deitadinho escondido Porque o vidro é muito escuro do carro do Tinaldo Eu tenho quase certeza que ele não vai me ver aqui Eu vou demorar muito pra ser achado E fora que eu vou ficar deitadinho com o portável, né? Então tá tranquilo Ferrou, apagando todas as luzes Será que eu entro aqui já? Por que que eu entro aqui? Pronto, gente Achei meu esconderijo Que loucura Agora eu vou ficar quietinha aqui E é isso Eu tô toda encolhida, gente Gente, eu desisto de ir pra... Eu vou me esconder aqui Só que eu tenho medo Vocês me conhecem Vocês sabem que eu tenho medo de tudo, né? Não, velho Tô procurando um lugar por aqui Ai, caramba Que susto, viado Que susto Amiga, você quase me matou Amiga, você quase me matou do coração Gente, a Bárbara quase me matou do coração Vou ficar aqui quietinha Olha onde tem gente Tô passada, muito bom Amiga, eu acho que aqui eles não vão conseguir me achar Que eu vou esconder bem lá no final Muito bom, amigo O pessoal tá no nível, nível master, cara É, eu tô achando que eu vou Não sei Eu tenho medo de ficar no meio do mar E eu tô meio gripada E tá frio Vou piorar Eu acho que eu vou pra dentro de casa mesmo Gente, subi aqui na caixa d'água Eu acho que eles não vão ir aqui nunca Tô achando que eu vou tentar esconder aqui mesmo Não é nesse, gente É nesse aqui, velho Ai, vai ter que ser em pé mesmo Vou ficar em pé, né, no caso Mas, Deus Pronto, conseguiu, gente A gente não ia dar certo Mas agora eu estou aqui no quarto de elenco E eu tô dentro do guarda-roupa do quarto de elenco Eu esqueci de uma coisa Que aqui em cima fica sujo, né Porque é coisa que é telha, né, gente Por favor também, né Que chove e tal E eu podia ter traído alguma coisa Pra me conseguir deitar e sentar Porque eu tô de calça, né Minha calça é bem que, claro Vou tentar o máximo que eu posso aqui Pra não sujar, né Mas também bora entregar, né Pra não ser achado Aqui, o quarto do Felipe Tem um lugar muito bom Que é aqui Debaixo do computador Sabe? Que é uma coisa Tipo assim Que a pessoa vai chegar aqui E ela vai meio que tipo assim Ah, não vai nem olhar, sabe? Olha aqui Ainda tem um negócio aqui pra ajudar Um colchão de academia Que dá pra colocar aqui assim, ó Olha isso E eu fico ali embaixo A pessoa vai chegar aqui Será que não? Ou então deitada aqui embaixo No chão aqui, ó Não sei Não sei que o tempo tá passando E eu não tenho esconderijo até agora Deixa eu ver esse quarto aqui Dentro da banheira Só se eu escondesse, tipo Dentro da banheira E jogasse coberta, sabe? Tipo Mas aí ia ficar muito suspeita A pessoa chega ali Vem um monte de coberta na banheira Imagina que tem alguém embaixo No meu quarto No meu quarto é nenhum lugar Que dá pra esconder Só se for no closet Sabe? Tem gente aqui Ó, no closet aqui dá Esses lugares aqui, ó Que aí, tipo assim Enche de roupa É justificável Aqui, ó Atrás das calçadinhas, sabe? Será? Que eu consigo? Olha eles lá dentro, gente Tá salvo Tá bem aqui, ó Gente, eu fiz um esconderijo aqui Eu diria que é um esconderijo muito bom Incrível Eu decidi do lado de cá, gente Vamos ver se vai dar certo Deixa eu apagar as luzes Pra não ficar suspeita Vem Essas roupinhas Não sei se vai dar bom Eu tô me sentindo num filme de terror Confesso pra vocês Pronto Fechado Confesso que tá parecendo um filme de terror real Agora eu só preciso de me ajustar aqui Calma Então vamos nessa Qual que vai ser o primeiro local? Acho que o primeiro local talvez aqui Cinema Eita Então, mano Esse estético é de vídeo Primeiro, eu quero vir aqui Gente, eu acredito que eu vou mandar pra aqui Não tem Tem que ir embora, muito embora Olha lá, gente Eles procurando lá, gente Eles vão vir aqui, não Duvido que eles vão vir aqui Eu duvido Olha como é que tá linda essa vista Gente, tá muito alta, olha Vamos ver aqui, ó Que sempre tem um de menos Alexa, desligar projetor cinéu Não é possível Se tiver alguém aqui Nessa cortina É o time Muito bom Aqui, Arten Eu marquei com o Arthur Quem vai trocar o lugar A gente só tá indo É, ninguém não A gente seria doida também, né, gente Não precisa disso tudo É um ótimo lugar, hein Um ótimo lugar Bicho, o clima vai fazer de escura, olha A fala do clima da padalha também Faz igualzinho O time de terror Nem amo Gente Eles vão olhar pra cima Olha, Isaac Isaac Vamos pra quadra Gente, eu não tô enxergando nada Se tiver alguém aqui vai passar Porque eu não tô enxergando E aqui pra fora Porque eu quero saber onde é que eles estão Eu acho que eles iam sair pra curar Eu tô com muito medo de ter algum bicho aqui De outro lado Eu tô com muito medo Sigo aqui no meu esconderijo E eu tô escutando vozes, gente Gente, eles estão aqui na quadra Vamos ficar bem quietinha Bem caladinha Eles estão vindo aqui na área Eu tô vindo eles Gente, tá muito difícil Eu tô meio banheiro aqui Vou lá também No one No one No one Meu Deus A galera tipo assim Subiu o nível Vamos apertar um pouco o passo agora Que o tempo já tá ficando corrido Achei que eu podia encontrar uma pessoa Duas Gente, eles vieram aqui Eu nunca gravei por causa da luz do flash Que tá tudo escuro Mas eles abriram todas as portas do banheiro E eles nunca abrem a porta do Da pia Ai, tô muito feliz Que eles não mexeram Gente, não dá pra super aderir Eu acho que passaram cinco minutos Só se vocês acreditam Vou ficar aqui mofando Quinze minutos Cinco minutos Vou dormir Gente, eles estão vindo aqui, ó Gente 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 Acho que eu vou subir, gente Ui, tá quieto Será que alguém seria doido de tudo lá em cima? Não, acho Compensa Vocês acham que compensa, gente? É melhor eu achar as primeiras pessoas Que são fáceis Se faltar alguém Eu vou voltar aqui, ó Desistiram Eles desistiram Não é possível Tem que ter alguém Cadê os bombados nessa casa? Cheio de bombado aqui nessa casa Tem que ter um aqui Não é possível Um só? Um bombado Alô, seus bombados da casa? Algum bombado aqui? Te errou? Vamos correr Vamos correr porque não tem ninguém aqui também Nossa senhora Olha o segundo Ah, oi, 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 oi... Sinceramente, eu não sei se tá tão bom esse esconderijo como eu estou pensando que está, porque eu não tô conseguindo ver, né? Mas aqui dentro eu tô me sentindo muito protegida. Tem essas roupas aqui, tudo na frente, né? Tô bem aqui no cantinho. E eu acho que não dá pra ver nada de mim. Nem se abriu o armário, mas não sei. Tomara que eles não abram. Agora, eu vou ficar aqui esperando mesmo. Quietinha, caladinha, sem flash. Pra não chamar atenção. Tomara que eles não achem a gente. Porque também, né? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo ou não estão? Acho bom estar. Minha mãe tá aqui. Mãe, vem cá. Dentro do armário. O último armário é a esquerda. Não, a direita. Abre a porta, vê se você consegue me ver. O último armário é a direita. Vê se dá pra me ver. Dá não. Dá não? Tá bom o meu esconderijo? Tá. Então tá. Obrigada, tchau. Minha mãe veio dar remédio pra Cindy, aí eu ouvi o barulho. Bom que quando o povo chegar vai dar pra eu ouvir o barulho. Mas diz minha mãe que o esconderijo tá bom. Então, é isso. Acho que vai dar certo. Ai, pegou. Eu não me perguntei se você achasse que eu acho que teria conseguido, sabia? Ai, eu só ouvi os barulhos, tomei um susto, véi. Pois bem. Bora lá pra já. Nossa, já me pegou assim. Vamos que vamos. Bora lá pra já. Nossa, eu só vi uns barulhão, caramba. Aham, amor. Eu achei que tava fácil a boca. Tava essa bunda, viu? Vai ter nessa bunda a água. Família, desci. Eu aproveitei que eles vieram aqui e não subir. Agora eles não vão voltar aqui mais, porque eles já passaram. Então aqui eu fico vendo onde que eles estão. Eu vou ficar aqui. Aqui é mais confortável. Gente, o Isaac acabou de entrar ali dentro. Se ele me ver aqui, olha lá. Ele não pode me ver aqui de cima, véi. Gente, acho que a água tem que entrar na minha bunda. Um negócio pra vocês. Esse lugar aqui entrega muito. Tô esperando dar os 20 minutos, porque aqui tá sem sinal de Wi-Fi de telefone. Então vou esperar dar os 20 minutos e sair, porque eles já passaram por aqui. Eu acho que eles não vão voltar aqui, não. Meu Deus do céu. Não é possível que tá num lugar clássico. Muito difícil. Vamos lá. Gente, ele é que tudo se criou. Meu Deus do céu. Acho que não é cada vez mais. Gente, o Isaac e o Arthur lá dentro agora. Ai, meu Deus do céu, não pode me ver aqui, não. Tá descendo, tá descendo. Gente, acho que não me viram, não. Você tá arrumando, mas você já fazia rápido. Quer alguém com cima? Gente, eles elevaram o nível. Tem alguém aqui. Realidade é essa. Meu Deus do céu. Ai, eu que assustei ele. Mano, eu sou muito cagão. Gente, isso pessoal se enfiou. Meu Deus, agora que eu tô ficando com medo. Eu só achei duas pessoas pra agora. Agora o senhor vai pra jaula. Eu tô na jaula? Vai, com Deus. Não, gente. Gente, agora eu vou conversar sério com vocês aqui. Olha o meu estado. Eu tô morto de suado. Eu não consigo. Eu só que se gastar uma pessoa. Eu espero que o Isaac esteja indo melhor do que eu, porque senão nós vamos se ferrar. Você achou quantas pessoas, Arthur? Uma, meu amigo. Eu achei duas. Achou duas? Amigo, tá muito difícil. Eu tô sem luz. Tem muita gente. Eu vou voltar lá na quadra. Já fui na quadra. Eu acho que era se voltar. Eu vou tentar andar um pouquinho mais tarde do que eu tô com medo. E a gente não achar ninguém. Rafael? Meu Deus. Rafael? 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 Só é? Ninguém. Onde vai vir, gente? Então a gente pediu que eu estou estrada. Achei. 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 Ahai. Peguei, né? Pra patra. Ó, pra galhão. Ô, liga. Saiu até que eu tô com a banha em cima de você, né? Tadinha. Bora lá na galhão, viu? Eu tô com a banha em cima. Vem aqui do banheiro. Jovem lá. Vai. Cheguei, né? Cheguei pra gente arrasar. Gente, olha que eu tô com aquela doutora de novo, né? Esse banheiro, né? Aqui eu tô com a banheira. Seria muito um inclinciante da parte dele. Já sei o lugar também. É, meus amores. Rapaz? Bora ainda acordar? Gente, vai lá em cima. A boca já não tá bem, eu também. Vocês viram esse gerente pra atingir a perna? Ai, bora. Agora eu tô com duas lanternas, que eu não tava enxergando nada. Aí, ó, agora eu só sento o meu vídeo. Eu vou ver quantas pessoas tem na vaiola. E eu vou estalhando aqui pelos cantos. Então, vamos que vamos, né? Tem que olhar a tempo. Tem que olhar a tempo. Quanto pessoas? Uma, duas, três. Cadê daí a caçada? Hum. Gente, tem que entender muito bom de açar. Pega. Vai, vai. Então, vamos, né? Então, vamos que vamos. Gente, tá complicado? Mentiu quem falou que era fácil. Mentiu quem falou que foi que era fácil. Tá difícil. Tá difícil, tá? Deu pra perceber que tá bem complicado. Tô aproveitando muito, hein? Gente, como é que eu pego a caçada? Como é que esses peixes subiam ali em cima? Quem é, velho? Quem é, velho? Eu sabia que tinha um velhote lá em cima. Tem, tem, tem. Deixa eu te ajudar. Não, aqui ó, velho. Aqui eu vou. Olha ele. Chachado. Não, eu, velho. Quero filmes? Quer filmar? O que eu te achei? Ai, gente. Nossa, eu tava aqui quietinho. É, amor. Agora acabou o processo. Saco, como que você me viu aqui? Você é agachado, você acha que você engrava alguém? Cuidado só pra não quebrar. Me dê minha lanterna que eu vou pro próximo. Te peguei. Se você não tivesse vindo, eu não tivesse pegado. Você ainda tava no jogo, safado. Gente, me pegaram. Parando. Parei na jaula. Olha aqui. Estamos na jaula. Acabou, deu ruim. Acabou, deu ruim. Agora a gente tem que torcer pro Jean, né? Jean e a Camis ainda não foram achar de abárbara. Gente, eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Os minhas vão vencer. Tá muito difícil isso aqui. Cada segundo que passa, fica mais difícil. Eu já olhei em todos os lugares, na minha cabeça. Eu não sei onde mais. Eu acho que eu vou ter que subir lá. Amigo Isaac, reunião. Amigo, acho que eu tenho que focar em achar mais gente. Tem uma escada muito suspeita. Uai, escuta que você não subiu. Você não me conta disso. Sobe, que eu seguro. Calma, calma. Deixa eu centralizar a escada. Coloca no bolso. Arthur, tu tá segurando a escada? Você tá firme, pode ir. Aí não dá pra ver nada, não, uai. Eu sei, tá comendo, Arthur. Porque eu não tô perrada. Por que ele não veio comigo? Por que ele não ficou aqui segurando pra eu comer aí? Troca. Regou? Ah, Gui. Então vem. Ele regou, eu vou ter que subir. Vai. Eu já enroço. Nossa, o nosso tempo tá acabando. Então, se você puder apertar um pouquinho o passo. Amor, eu tenho que nem que você ver aqui em cima com o meu x. Tá vendo que não é bom, Arthur? Segura, hein? Estou segurando. Alguém coloca o pé no pé dela aí porque eu senti ela andando. Eu acho que eu vou ter que dar uma volta aqui em cima. Gente, acabou. Passam uns 20 minutos. Meu Deus do céu, não acredito que eu consegui. Ixi, como é que abre? Aqui. Abriu uma primeiro, depois a outra. Gente, deu bom o meu esconderijo. Deu bom. Cara, ele era muito bom. Olha isso. Tava assim as roupas aqui, ó. Caraca! Acabou! Se passaram 20 minutos! Mas enfim. Quem venceu, venha! Deu os 20 minutos e eu não fui achado. Eles passaram aqui perto, velho. Achei que ia dar ruim, viu? Mas graças a Deus não deu ruim. Fiquei aqui, suavinho, tranquilinho. Ai, é tão bom vencer. Meu Deus. Falaram que acabou. Gente do céu, tô ouvindo o povo gritando. Acho que já acabou. Deixa eu desfazer da minha obra aqui. Eu acho que acabou. Vamos lá ver, né? Eita que acabou! Bom, quem foi? Foi um, dois, três, quatro, cinco achados? Sim. Ah, foi mais do que tinha. Parabéns, vocês arranjaram. Ficou quatro, não? Vocês entregaram. Sério, não sei. Como é que eu não vi vocês? Velho, eu tava no meu quarto, no closet, dentro das roupas. Esse safado falou assim, é, procurei lá dentro, vai no outro quarto. Você nem falou que o quarto entrou, eu não ouvi nem o barulho. Eu entendo, ó. Onde você tava, Jay Jay? Eu tava dentro do carro do Tinaldo. Serviu, serviu, esconderijo. Onde você tava? Eu tava na sala, atrás do bar. Quê? Dentro do armário. Ah, eu não abri. Ai, eu não abri. O único armário que eu não abri. Você tava onde? O único armário que você não abriu, não. Porque eu tava no armário do banheiro feminino da quadra. Vocês dois foram lá, hein? Vocês dois. Caramba, a Júnior me entrou lá. Eles foram me achando a segunda vez que eles foram, ó. Eles demoraram. Eu, ó, gente, eu me senti num filme de terror. Vocês não tem noção. E isso que eles nem chegaram perto. Eu ficava lá dentro, assim, ai, meu Deus do céu, qualquer barulhinho, eu, não sei o que. Imagina vocês que eles chegaram a ver eles. Vocês querem saber demais? Eu tomei um sustaço com o Dayan. Foi assim, muito absurdo. E pra vocês, que eles acharam vocês foi de salvo. Eu também tenho um susto. Amiga, eu tava lá em cima da gaiola, assim, tremendo. Falei, gente, só uma hora que não me achou. Não, não, não. Teve uma hora que o Isaac passou correndo, assim, com a máscara. Aí me assustou na hora, assim. Falei assim, doce, meu mundo caiu. Aí quando ele olhou de novo, ele me achou. Ai, gente. Teve uma hora que o Isaac também passou, eu gelei toda. Eu só vi as luzes, assim, eu falei, meu Deus do céu, agora que ele vai me achar. Ele me achou depois, da segunda vez que ele foi lá também. Nua, barbarizante, tá? Gente, amei. Essa escada aqui, amiga, essa escada tremendo igual a Mara Verde. E nessa, ela vem lá em cima. E o Arthur, você tem? Não, é o que eu achei que tava lá em cima. Gente, amei. Sério, comentem muito aí. Se vocês quiserem outro vídeo desse, na mansão de SP, na casa do lago, às 3 a.m. Nua. O SOF. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça uma baratona com a Vila Loures. Temos vídeo todos os dias. Deixona. Sábado, domingo. Deixona. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.